Olá meus amigos, bem-vindos ao canal Clube do ônibus antigo. Hoje estarei falando um pouco sobre a Aviação Cometa S.A. de São Paulo capital. A Aviação Cometa S.A. é uma das maiores empresas de ônibus com mais tradição no país. A linha mais tradicional, a São Paulo-Rio de Janeiro, foi encapada em 2002 pela Expresso do Sul, uma empresa semi-coligada ao novo grupo controlador da cometa, o grupo JCA. A aquisição começou em dezembro de 2001, além de mudanças nas linhas, resultou numa mudança total na frota e na pintura, que passou a contar com novas cores mais vivas, nova locotípia e a foto com a cometa Helibop. Amigos, um breve resumo sobre a empresa. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Dê um joinha para ajudar. Agradeço a todos. Um abraço, amigos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos.